Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos fizemos um tanquinho aqui para gente criar uns lambari na hora que a gente quiser armar um azulinho tem já os peixinhos aqui criando os lambari assim rapidinho você pega aí 20 30 lambari aí dá para fazer uma armada boa né aí moçada da pesca aí um forte abraço aí a todos da pescaria que tá sempre também acompanhando o canal e vamos aí aos palpites de reforço aí para ptv também para ptn e coruja no dia de hoje né hoje que dia 8 dia do peru dia do camelo também dia da águia e por enquanto vem a vaca tá uma festa no canal a gente ficou sabendo aí que ontem a galera tava seco aí na placa inclusive a minha amiga Sônia e a danadinha veio hoje né é sempre assim né muito bem aqui ó deu orção na cabeça aí com a um 90 então novecentos e dez do burro trezentos e dezoito do cachorro cento e vinte do cachorrão nove três meia e três meia e da cobra oito dois cinco do carneiro cinco sete oito aí do peru três quatro cinco do elefante aí danadinho do porco aí com a zero certo quem gosta de julgado igual nós passamos ontem as milhas e da invertida né ganhou eu não joguei eu joguei a zero se é como é que é setecento setenta novecentos e quinze da borboleta aí ó cinco oito sete cinco sete oito então oito sete cinco do pavão oitocentos e quatro do avestruz nove sete três do pavão zero trinta e quatro tá só batendo na trava aí essa centena aí da minha amiga canal lindo demais né três sete meia do pavão cinco sete sete do peru nove meia um do leão zero oito quatro aqui do touro dois meia sete do macaco um nove um do urso zero quarenta e quatro do cavalo um sete oito do peru então ó de acordo com os resultados 80 do peru 16 da borboleta 45 do elefante vinte e nove do cachorro o termo 76 do pavão peru borboleta elefante camelo e papai e essas daí são a centena uma ordem da água só que torce novo né aí vai chupando a água até e ficar com barro lá embaixo poder segurar a água demora só espera que esse ano dê tá aí alguns duques de dezena também alguns ternos de grupo na esquerda da tela você fica aí com dois promotores aí da banca forte abraço aí pro meu amigo Vitor e nas milhau 6080 do Peru 0616 da Borboleta 0445 do Elefante 8129 do Camelo 0976 esses dias como nós estamos com muita atividade aqui na roça aí vou deixar pra fazer o vídeo depois da coruja beleza esses dias nós não vamos fazer o vídeo cedo não vamos deixar pra depois da coruja beleza então tá aí os palpites de reforço aí pra próxima então ó forte abraço a todos aí e boa sorte